Presidente, gravação iniciada. Qual é o número do processo? Ah, desculpa, início a gravar. Muito obrigada, bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 27 de janeiro de 2021. Estão presentes conselheiros Ariva Andramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Angela Chimeira. Nós vamos iniciar essa sessão voltando a um item da sessão anterior, que nós não julgamos por conta de tempo. Na verdade, são os itens 43 a 46, cuja recorrente é o TECUNCEP do Brasil Limitada e a patrona é a doutora Camila Gonçalves de Oliveira. Eu peço, por favor, que o apoio chame, convoque a doutora Camila. Ok, presidente, farei a convocação. Agora sim, Ari, qual é o arquivo que a gente abre primeiro? Está sem microfone, Ari. Está sem microfone. Item 43 a 46 da pauta, doutora Camila. Os processos que a gente vai ver é o 870. 720, 870. É o 43. É o 43 e o 44 são iguais, tá? Um é PIS, outro é COFINS, então pode ser julgado. Vou junto. Junto. Vou anunciar os dois, então. Bom dia. Bom dia, doutora Camila. Bom dia, doutora Camila. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda também. Bom dia, doutora. Doutora Lisiane, me perdoe ontem. Realmente, ontem eu estava com três julgamentos ao mesmo tempo. Não, mas deu certo. Não tem problema não. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Bom dia, doutora Marcelo. Bom dia para todos. Eu estava com saudade de vocês, hein? Bom dia. Doutora Camila, nós vamos começar julgando os itens 43 e 44. Perfeito. Então, vamos julgar os itens 43 e 44. A senhora tem o tempo para... Então, eu não sei que vamos julgar agora os itens 43 e 44. até com o site do Brasil. Uma entrada de relatoria. Bom dia, doutora. Bom, só vai sustentando a doutora. Então, só vou fazer um breve relatório. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Esse caso é um caso de ressarcimento de PIS sobre receitas de exportação. PIS e importação sobre receitas de exportação. Do... O que foi, Marcelo? O que aconteceu? Fechou tudo aqui. O seu processo aqui fechou. Só um instantinho. Fechou tudo aqui para mim. Não estou te acompanhando. Desculpa. Não, está bom. Bechou tudo aqui. Obrigado. Obrigado. Desculpe, doutora Camila, desculpe, colegiado, já estou pronto para o julgamento. Obrigado, presidente. Por favor, doutora Arir. Pois não. Então, vamos lá. Trato, presidente, o processo de pedido de ressarcimento de créditos decorrentes de contribuição PIS não cumulativo do terceiro trimestre de 2015. E, de acordo com o relatório da DRJ, a propósito da parcela glosada esclareceu a fiscalização. São créditos decorrentes de contribuições pagas sobre importação e que não são passíveis de compensação ou de ressarcimento em dinheiro na hipótese em que estejam vinculadas a receitas de exportação. Tudo começou com o mandado de segurança, que a hora recorrente impetrou, porque os pedidos de ressarcimento estavam há mais de 360 dias sem análise. E, na liminar e depois de confirmação na sentença, o juiz deu 60 dias para análise dos pedidos. E a recorrente solicitou que, como havia passado mais de 360 dias, que houvesse a correção pela taxa da SELIC. Isso foi autorizado em liminar, confirmado em sentença, porque, de acordo com aquela súmula do STJ, de que, passado mais de 60 dias, caracteriza a resistência do fisco à análise dos processos. Então, tudo começou com esse mandado de segurança. O processo foi analisado e a delegacia de julgamento disse que não era possível fazer essa compensação, esse ressarcimento, com essa base que eu dei aqui. A DRJ manteve a decisão, mas, desculpa, manteve a decisão, não. Antes da DRJ decidir, a própria recorrente entrou com uma consulta junto ao COSIT. E aí foi publicada, antes da decisão da DRJ, uma solução de consulta que dizia exatamente o contrário. Dizia que os insumos importados que fossem objeto de receita de exportação estavam isentos do PIS e podiam ser objeto de compensação ou ressarcimento. Aí a DRJ, baseada nessa solução de consulta, reverteu a decisão da DRF e deu como procedente o pedido. Antes disso, havia uma, nesses pedidos de ressarcimento, eu não sei se está em vigor ainda, mas havia uma norma da receita que, por conta da demora, os requerentes recebiam um adiantamento de 50% desse valor e, depois que houvesse a decisão, receberiam o restante. A delegacia fez o pagamento desse 50%, mas fez sem a correção pela taxa Selic. E aí, a delegacia de julgamento deu procedente o pedido, reverteu a decisão da DRF, portanto, nesse momento, a hoje recorrente tinha direito a todo o ressarcimento. Em recurso administrativo, ela vem pedir para que seja cumprida a decisão judicial. O que ela diz em recurso administrativo é que, apesar de ela ter ganho, a delegacia não pagou com a correção pela taxa Selic. E ela vem pedir, em recurso, que seja dado cumprimento à decisão judicial, que o CARF determine que a delegacia de origem faça o recolhimento com o acréscimo da taxa Selic. Acho que esse é um resumo. Doutora, passo a palavra. Presidente. Doutora Aline, muito obrigada. Por favor, doutora Camila. Conselheiros, eu vou ser muito breve, que o doutor Ari já resumiu, né, doutor Ari, todos os pontos que são vitais aqui para a solução do caso, e realmente, o que a recorrente vem aqui da tribuna pleitear é que seja cumprida a decisão, já existe uma decisão judicial determinando a aplicação da taxa Selic a esses valores, existe uma solução de consulta, não bastasse só apenas a solução de consulta específica para a empresa, em 2018. Já existia, né, doutor Ari, uma solução de consulta que dava direito à empresa ao ressarcimento desses valores, dessas receitas vinculadas à exportação, né, essa solução de consulta já existia desde 2018, né, que é a solução CUSIT 70 de 2018, e realmente, a empresa, ela teve que se socorrer do judiciário nesses casos, não apenas para verificar, para ter reconhecido o seu direito ao crédito em si, num período, no prazo razoável, mas também a questão da aplicação da taxa Selic. Então, o que nós vimos aqui, realmente, é pleitear, como doutor Ari já adiantou, no recurso voluntário, o que pedimos é que simplesmente seja cumprida a decisão judicial, que seja aplicada a taxa Selic sobre esses valores. E aí, nós pedimos, nesse passo, o provimento do recurso do recurso voluntário. Muito obrigada, doutora Camila. Podemos passar o voto? Por favor, doutora Ari. Não sei se tem algum questionamento. Bom, lá na página 12, eu coloquei a decisão tribunal, a procuradoria apelou, e o tribunal decidiu o que, eu colei aí a decisão do tribunal, e está escrito lá, o prazo para a conclusão da análise e administrativa dos pedidos é 360 dias, e o mais importante, na história toda, é devida a incidência de correção monetária nos créditos escriturais se o seu aproveitamento sofreu rejeição indevida por parte da administração tributária. E, no item 4, a correção monetária pela taxa Selic incide a partir do término do prazo legal para a análise dos pedidos de ressarcimento. Portanto, é uma ordem judicial em contexto. E, eu estou dizendo que, diante disso, a recorrente abriu mão da área administrativa e não cabe ao CARF dar qualquer opinião e estou declarando concomitância por, não conheço do recurso por concomitância com a, porque o recurso tem a mesma natureza da ação judicial. É meu voto. Muito obrigada, doutora Lê. Podemos iniciar a votação? Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor José Adão? Acompanho, relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho também, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos, não conhecei razão da concomitância. E essa votação tem 43 e 44, então encerramos aqui o julgamento desses dois itens. E, doutora Lê, passamos ao 45? 45 e 46 também são iguais, um é PIS, outro é por FINS. podemos ir ao 721-654. Então vamos iniciar a votação dos itens 45 e 46, também de relatoria do doutor Ari, cuja recorrente é a mesma, a TECONCEF do Brasil Limitada, e nós temos aqui também a participação da patrona, a doutora Camila Gonçalves de Oliveira. Por favor, doutor Ari. A senhora também vai sustentar, doutora? Vai. Bom, esse caso aqui é o caso do... O arquivo é qual mesmo? É o 654 que nós vamos saber, o arquivo. Obrigada. Posso começar, presidente? Sim, por favor. Desculpa a interrupção. Pois não. É o seguinte, o processo foi baixado para tratamento manual, é um pedido eletrônico de ressarcimento de créditos referentes ao resíduo do reintegra. Aquele resíduo da produção que é usada para exportação. Muito bem. Vou tentar ser breve, porque eu vou precisar da ajuda da turma, porque é uma questão interpretativa. A DRF, quando foi feito o pedido, a DRF fez algumas intimações. Entre elas, havia uma intimação em que a DRF pediu as notas fiscais de saída que provassem a exportação direta ou a exportação indireta que são para as comerciais exportadoras. Para comprovar que houve a exportação e, portanto, havia direito aos créditos. A lei fala que deve existir a verbação da exportação. mas a delegacia achou por bem pedir essas notas. Aí vieram arquivos não pagináveis em mídia. Muitas notas. Não sei o número, mas mais de mil notas. Muitas notas. Aí a DRF fez uma nova intimação pedindo para que a hora recorrente esclarecesse por que em algumas notas fiscais não havia data de saída. A data de saída estava em branco. Aí a recorrente explicou o seguinte, que por questão de logística, quando ela exportava a mercadoria, quando ela emitia, saía do estoque dela, ela não podia colocar a data de saída porque ela não sabia exatamente quando ia ser exportada. Então, ela apresentou tickets de balança e um checklist, que é um checklist que é uma indústria, fabrica compressores de ar. É a área dela uma indústria de equipamentos de compressores hidráulicos. Bom, então, o que ela demonstrou para justificar a falta da data de saída nessas notas que a delegacia pediu, ela apresentou esse checklist que é a saída do caminhão da unidade, onde ela é um checklist interno, é um formulário interno que diz o peso do caminhão, a placa diz lá que é para exportação e depois tem uma, um ticket de balança dizendo o peso do caminhão e o número do controle. Esse é o documento que a recorrente apresentou. A delegacia negou o pedido por dois motivos. O primeiro motivo é, antes disso, eu acho importante dizer que na intimação a delegacia disse o seguinte, na falta da data de saída é impossível reconhecer o direito porque não tem prova da saída do produto. E o decreto que cuida do reintegra fala exatamente isso, que é considerada a data para o crédito a data de saída, a data de saída da nota fiscal. Muito bem. A delegacia negou o pedido por dois motivos. O primeiro porque ela disse o seguinte, as notas, tais notas, ela fez uma relação de quase cem notas no processo, eu não reproduzi porque era muito grande e não consegui colar. Essas notas que ela listou que estão no arquivo não paginável, estão com a data de saída fora do trimestre que está sendo pedido. E como reintegra a apuração trimestral, só pode ser pedido depois que é fechado o trimestre. Então, essas notas eu excluo do pedido. O segundo motivo é que em algumas notas a recorrente usou o percentual alíquota da errada. Em vez de uns ou três, em vez de 0,65 usou outra alíquota. Então, a delegacia também tirou essas notas e ajustou o pedido. Esse foi o motivo da do indeferimento da delegacia. A recorrente impugnou, como é pedido de exercício, apresentou uma manifestação de inconformidade e a justificativa foi a mesma. Olha, a saída é por causa desse dia, que é por logística, por isso que não tem a data. e disse o seguinte, você não pode considerar que está fora do trimestre porque a data de saída está dentro do trimestre, a data da nota está dentro do trimestre e os tickets e o checklist estão com data dentro do trimestre, ou seja, fora do trimestre. Quer dizer, a mercadoria saiu dentro do trimestre e eu posso utilizar ela. Essa foi a defesa da recorrente. a delegacia de julgamento decidiu o seguinte, você não comprovou o seu direito, apesar de você dizer, ela também disse o seguinte, que na transmissão do PERDECOMP não havia, na versão anterior, não havia possibilidade de colocar a data da saída, só havia a possibilidade de colocar mês e ano, por isso que ela não tinha como colocar a data. E ela juntou algumas notas na manifestação de conformidade, poucas, umas 10. Realmente, nessas notas não tem data de saída. E aí, a DRJ disse o seguinte, bom, você não comprovou o seu direito, apesar de você dizer que o PERDECOMP não previa essa possibilidade, isso não é desculpa para que eu reconheça o seu direito e você não comprovou o seu direito e pronto, está indeferido o seu pedido. Foi essa basicamente a justificativa da delegacia de julgamento. A recorrente não se convolou e apresentou recursos, acho que a doutora vai expor as razões dela de defesa, é meu relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Doutora Camila, por favor. Conselheiros, eu vou também ser muito breve aqui, o doutor Ari muito bem resumiu, eu colocaria, doutor Ari, dois pontos ao relatório, que é o seguinte, o primeiro ponto, de fato, o que a empresa desde o início está levantando e de fato tem justificativa, é que quando você faz, emitir essa PERDECOMP, você precisa indicar ali uma data. Não existem não existe a possibilidade de você indicar duas datas nesse documento. Então, por essa razão, a empresa optou, não sem razão, vou explicar a razão logo em seguida, por indicar como data da emissão, a data da emissão da nota fiscal e não a data da saída da mercadoria atinente a essa nota fiscal. Por que que ela fez isso? De fato, doutor Ari, a logística da empresa é a seguinte, ela emite a nota fiscal, obviamente, não necessariamente, a mercadoria sai do estabelecimento dela na mesma data em que é emitida a nota fiscal. A nota fiscal sai, é emitida, um, dois, três dias depois, é dada a saída da mercadoria. Essa é a logística da empresa, já está comprovado, não foi contestado pela fiscalização de forma alguma. esses casos aqui, a razão do indeferimento do ressarcimento, como o doutor Ari levantou, foi exatamente porque o segundo, aqui é o segundo e o terceiro trimestres de 2015. Então, assim, por exemplo, ela emitia no final do segundo trimestre e a mercadoria saía no terceiro dia do terceiro trimestre, então, do trimestre seguinte. Então, realmente, havia essa incongruência entre a data da emissão e a data da saída e, neste caso, a fiscalização adotou como critério para a utilização do benefício reintegra a questão da data da saída. Por que eu digo neste caso específico, doutor Ari? Porque, desde a impugnação, nós levantamos um ponto que também deve ser colocado aqui na sustentação oral, que é o seguinte, a mesma empresa em 2012, no primeiro trimestre de 2012, foi fiscalizada e, neste momento, inclusive, nós trazemos o número do processo, neste caso específico do primeiro trimestre de 2012, a empresa foi autuada exatamente porque a data da saída da mercadoria era irrelevante para a fiscalização, sendo relevante, naquele caso, a data da emissão da nota. Então, não sem razão, nesses dois trimestres de 2015, a empresa, com base na sua experiência passada em relação ao benefício do reintegra e, tendo em vista que naquele trimestre houve a fiscalização e houve a glosa, porque a data que deveria ter sido levada em consideração, segundo a fiscalização, era a data da emissão e não a data da saída, ela indicou nesse documento, nesse documento do segundo e terceiro trimestre de 2015, a data da emissão da nota para ficar coerente exatamente com o procedimento que foi dotado pela fiscalização em 2012. Então, além de entender de fato que o que deve ser levado em consideração neste caso é a data da emissão da nota fiscal, ou seja, a empresa pediu de fato dentro do trimestre o reconhecimento do direito dentro daquele trimestre, considerando a data da emissão da nota e não a data da saída da mercadoria, além de entender que a legislação ela determina isso, ela também teve uma experiência comprovada de que essa era a melhor interpretação, até pela própria fiscalização que aconteceu dentro da empresa em 2012. Então, em função disso, além de entender que realmente essa era a melhor interpretação da norma, ela se utilizou, se valeu, de uma experiência passada também do mesmo benefício em que houve essa incongruência de datas. Além do fato, obviamente, de que não existe a possibilidade dentro desse documento da informação que é passada para o fisco que se dê duas datas, a data da emissão da nota e a data da saída. Então, em função dessa situação, a empresa indicou como data essencial para se apurar o valor do crédito a data da emissão da nota. Então, por essa razão, além das razões que já estão ali no recurso, que não foi relatado no voto do relatório do doutor Ari, ainda tem essa peculiaridade de que realmente já houve uma experiência anterior. e o que nós pedimos aqui, a questão do percentual do doutor Ari, também está relacionado com essa questão da data da emissão e data da saída da nota e, além de tudo, o que nós estamos levantando também é o seguinte, que houve, sim, a comprovação da saída da mercadoria, porque, neste caso aqui, a única forma de você comprovar a saída da mercadoria seria, do estabelecimento, seria o ticket e a pesagem, né, e os documentos que foram anexados. E a delegacia de julgamento, ela inovou ali, né, doutora Ari, quando ela analisou o pedido, porque, além de decidir que, de fato, o que deveria ser levado em consideração seria a nota da saída e não a data da emissão da nota fiscal, ela levantou a questão de que a empresa não teria comprovado a própria saída. Isso é uma inovação do despacho decisório que não levantou, que não questionou em momento algum a saída da mercadoria do estabelecimento, mas é uma inovação, não deixa de ser uma inovação. E o que a recorrente vem dizer aqui é que não há outra forma, outra prova que pudesse servir ali de comprovação na saída da mercadoria que não aqueles documentos que já foram trazidos. Então, aqui está mais que comprovado, não apenas a saída, que não foi questionado no despacho decisório, mas foi levantado pela DRJ, foram trazidos os documentos que existiam na época para comprovar a saída, mas também a questão do critério que foi utilizado, que nós estamos aqui levantando, o seguinte, a norma, ela fala da venda, a venda ocorreu com a emissão da nota, se a saída aconteceu dois ou três dias depois, isso é, no entender da contribuinte e relevante. Além disso, existiu uma fiscalização e é isso que nós vimos aqui destacar, doutor Ari, simplesmente vou encerrar, que em 2012 houve a fiscalização do mesmo benefício e que a interpretação foi diversa, foi no sentido de que o que é relevante para fins do cálculo do benefício, a data da emissão da nota e não a data da saída da mercadoria. Então, por essa, por uma questão de coerência da própria fiscalização, nós vimos aqui pedir a consideração do benefício com relação à data da emissão da nota e o provimento do recurso, porque houve, sim, a comprovação da saída da mercadoria, que não foi questionada em momento algum, só apenas na DRJ, que foi levantada essa questão e houve a comprovação efetiva com os documentos que existiam na área. Por essa razão, em função das provas estarem mais que carreadas e numa questão de coerência, nós pedimos o provimento do recurso. Muito obrigada, doutora Camila. Podemos passar ao voto, doutor Ari? Sim. Como eu disse antes, eu vou precisar da ajuda do doutor. Doutor Ari, o José Adão quer falar alguma coisa. José Adão, está desligado seu microfone. Desculpe, doutor Ari, o problema aqui está exatamente, acho que a Soma agora se deu exclusivamente por falta de apresentação nas notas fiscais. A DRJ disse que não havia comprovação. Não, a DRF, tanto que no arquivo página, ela citou as notas fiscais. Não faltaram notas fiscais, pelo contrário. A empresa apresentou muitas notas fiscais. O fundamento da DRJ foi o quê? Foi que não foi embarcado em dados. A decisão da DRJ foi que ela não comprovou os argumentos dela, faltou comprovação, por isso está indeferido o pedido. Comprovação de direito? Qual a comprovação? O quê? Faltou nota fiscal? A DRJ não especificou. Ela disse que faltou comprovar o direito. Se o senhor lê o acórdão da DRJ, ela disse que realmente a nota fiscal não tem data de saída, significa que a nota fiscal foi apresentada, mas ao mesmo tempo, a DRJ não comprovou o seu direito. A gente concluiu então que foi problema de data da DRJ, porque a data foi posterior à... A DRF disse que a data estava fora do trimestre. A DRF usou a data da emissão da nota e falou essas notas não pertencem ao trimestre que o seu pedido é referente. Então, eu vou tirar essas notas do seu pedido. A DRJ, por outro ângulo, ela não usou esse argumento, ela disse o seguinte, não tem a data de saída nessas notas, portanto, se você não comprovou o seu direito, assim, eu indefino o seu pedido. é um fundamento diferente. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. É um fundamento diferente. Uma disse que não tinha nota fiscal, a outra não havia data. Para você, eu vou explicar. A nota fiscal tem lá a data de emissão e a data de saída. São duas datas. Pelo que eu entendo, as notas fiscais que a recorrente apresentou, no final do trimestre, tinha a data de saída, mas não, não, tem a data da emissão, por exemplo, 31 de junho, 30 de junho de 2015, mas a saída, ela acontece só em 3 de julho, que é o segundo trimestre, é o terceiro trimestre. Só que, o decreto do reintegra fala a data de emissão da nota e ela sofreu uma fiscalização em outro período dizendo que é a data de emissão da nota, não é isso? Doutora Lia, eu posso fazer um esclarecimento, doutora Liseane? Por favor. No despacho, o senhor pode me corrigir se eu estiver enganada, mas no despacho decisório, o fiscal falou o seguinte, doutor Adão, a empresa comprovou a data da emissão da nota, a nota está lá, existe, está juntada no processo. O que a fiscalização perguntou para a empresa neste caso é o seguinte, quais foram as datas da saída? E se eu não estou enganada, nesse despacho, ele faz, inclusive, falando, olha, a data da saída foi tal, 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 de acordo com a informação que a empresa prestou para ele, isso no despacho. E falou assim, como a data da saída foi fora do trimestre, e ele não considerou a data da emissão, mas a data da saída, então, por essa razão, estou glosando. Chegou na DRJ, a DRJ levantou uma outra questão, que é essa que o doutor Ari falou, que falou, olha, não está aprovado o direito, mas também não falou a razão pela qual ele entendia que não estava aprovado o direito. Mas a razão da glosa original foi a divergência entre a data da emissão da nota e a data da saída. Nós informamos a data da saída para a fiscalização. E a fiscalização entendeu o seguinte, como a data da saída se deu em tais datas, fora do trimestre, portanto, estou glosando o crédito porque a data da saída deveria ter sido feita dentro do trimestre. Era isso que eu tinha entendido. Foi aprovado tanto a data da saída quanto a data da emissão da nota. O fiscal da DRJ entendeu que o relevante para o crédito para o crédito do trimestre é a data da saída efetiva e ela provou o que foi. Na DRJ, ela está argumentando aqui que tem que considerar a data da emissão da nota, que a data da saída é diferente por questão logística, mas ela não provou nada disso. Só que a DRJ tinha visto tudo isso e tinha analisado tudo isso, inclusive feito uma tabela em relação da diferença entre a data da emissão da nota fiscal e a data da efetiva saída comprovada pelo contribuinte. Agora eu fiquei confuso. Ok, ok. Entendi, então que a divergência é a data de saída e data de emissão. Na DRF foi isso. Na DRJ foi falta de prova. Mas a DRF chegou a apurar a data da saída? O Salvador, a tua voz ficou ruim aqui para mim. A DRF, inclusive, a DRF inclinou a empresa apresentar notas fiscais de saída do produto. A empresa apresentou mídias com uma lista enorme de cópias de notas. Apresentou as notas. A DRF disse o seguinte, dessas notas que você me apresentou, eu vou tirar essa lista de notas que ela... Para o despacho desses notas, essa lista de notas que você me apresentou não pertence ao que a DRF não pertence não pertence a gente em 2011. Por isso, eu... Desculpa, tem algum ruído no ambiente de alguém. O microfone está com a sônia aberta, mas... Desliga o seu microfone. Enquanto o Ayr falar... Não, não. Não, é dos outros, não o seu. Eu vou silenciar todos, aí vocês amam de novo, tá bom? Então, estão me ouvindo? Então, o que aconteceu foi o seguinte, apresentado o pedido, eu quero ressarcimento do reintegra para o segundo trimestre de 2015. Eu não sei se exatamente esse trimestre, mas hipotético. a DRF falou assim, então me apresenta as notas de saída para eu ver se você tem direito. A empresa apresentou as notas numa mídia, várias notas. A DRF usou como fundamento, um dos fundamentos, o seguinte, das notas que você me apresentou, essas daqui que eu estou retirando do boco de notas que você me trouxe, não estão dentro do trimestre que você pediu por causa da data da nota. Então, você não tem direito a esse valor aqui porque estão fora do trimestre. Agora, só uma pergunta, quando ela disse que estava fora do trimestre, ela identificou como data de saída uma data que estava em julho, por exemplo? Ela identificou como data da saída a data de emissão da nota. Então, peraí, então não há nenhuma dúvida de que essas notas estão fora do trimestre, porque se a data de emissão já era de julho... Não, na verdade, a data da emissão da nota estava dentro do trimestre. O que a empresa comprovou e a DRF constatou, inclusive fez um campinho ali, no despacho, existe um campinho em que ele identifica a nota fiscal que está dentro do trimestre e a data da saída que foi informada e comprovada para a empresa que estaria fora do trimestre, a data da saída da mercadoria, mas a data da emissão está dentro do trimestre. Isso não tem dúvida. O despacho decisório diz assim, as notas fiscais identificadas pelas chaves de acesso relacionadas abaixo não poderiam instruir o presente pedido de restituição, pois não pertencem ao primeiro trimestre de 2015, conforme se verifica pelas datas de saída da mercadoria. Perfeito, eu compreendi. Então a DRF excluiu do benefício as notas fiscais cujas saídas ocorreram no trimestre seguinte. E aí qual foi o argumento da DRJ? A DRJ ratificou isso? Ratificou, mas disse o seguinte, ratificou, manteve o despacho decisório, mas disse, você não me comprovou o seu direito. Ponto. Ponto. Então, veja só, é só que estou querendo pontuar o seguinte, se a DRF disse, ele apresentou um pedido de 100, se desse 100, 30, ela identificou como sendo notas do trimestre seguinte, significa dizer que ela não apresentou comprovação para 30. Não, não é isso. Não, estou dizendo que é a minha leitura, não estou dizendo que foi isso. Eu peço 100 e eu não apresento notas fiscais para que cuja saída foi dentro daquele trimestre de 100 é que foi parcialmente não foi comprovado. Eu não estou querendo convencer ninguém, estou tentando ver se eu entendi e até passando a minha leitura. Eu tenho que apresentar, porque o reintegro é 1 ou 3% sobre receita de exportação e receita de exportação salvo algumas exceções na legislação do imposto de renda, na doutrina contábil, salvo algumas exceções e a data da saída da mercadoria quando se dá a tradição dela. Então, a receita de exportação, estou até com a lei de 12.546 aqui aberta, é receita de exportação, então receita você mede na data da saída e acho que é por isso que a fiscalização pediu data de saída. Então, se eu pedi 100 e 30 são notas fiscais cuja saída se deu no mês seguinte, cuja receita foi contabilizada no mês seguinte, então 30 do pedido que eu fiz não foi comprovado. Você pode ler de várias maneiras, eu não comprovei um pedaço do pedido do direito creditório que eu disse que tinha direito, ao qual eu disse que tinha direito. aí chegou a DRJ e falou, olha, isso, aí chegou a DRJ, como ela não se contrapôs a esse fato, ela não disse, olha, a DRF errou, a data de saída não foi julho, foi junho mesmo. Aí a DRJ chegou e disse, olha, o 30 não está comprovado. Eu acho que ela pode ter usado uma outra expressão, pode ter usado uma outra redação para a sua decisão, mas eu acho que essencialmente é falta de comprovação. Mas eu quero deixar o Larim seguir em frente, eu só quero, eu só queria ver se eu estava entendendo corretamente. Só isso. Então, a DRF disse, olha, uma parte do direito creditório que você pediu, as notas fiscais não são desse trimestre, são do trimestre seguinte. Então, não foi comprovado. Só que a DRF não falou, não foi comprovado, ela disse, olha, não aceito o teu direito creditório, porque a nota fiscal é do trimestre seguinte. Aí a DRJ chegou e falou, olha, a recorrente não apresentou comprovação de que esses 30 realmente foram receita daquele trimestre. Então, ratifico a unidade de origem. é isso que eu estou enxergando. Mas eu vou deixar você em frente ali, eu só queria ver se eu tinha compreendido corretamente. Obrigado. Eu acho que o Salvador pediu a palavra? Não, eu só queria dizer que essa pode ser uma interpretação do que o Marcelo falou, mas acho que o que a DRJ deveria ter analisado é qual é a data que deve ser levada em consideração. Porque, assim, em termos de comprovação de data de saída e data de emissão de nota, parece que isso consta nos autos. Inclusive, foi dito expressamente pela DRF qual era a data de saída e qual era a data de emissão. Então, a DRJ deveria ter falado assim, segundo a lei, segundo o decreto, o que deve ser considerado como, inclusive, qual a aplicação da alíquota como marco temporal é a data da saída da mercadoria, porque é aí que você oferece a receita e não a data de emissão da nota. Salvador, peraí, peraí, Salvador, a unidade de origem, a unidade de origem, aparentemente, e ela deve, eu não entrei ainda aqui no despacho decisório, a unidade de origem disse que não reconheceu o direito porque a data de saída estava no trimestre seguinte. Foi isso que eu disse. Calma, cara. Eu vou chegar ao fim da minha frase. Os jovens são muito afobados. ela falou isso. Se a DRJ ratifica essa decisão, ela está concordando com essa decisão. Isso é possível. Até no 7235, ela pode ratificar e tomar essa decisão como seu fundamento e sua razão de decidir. Então, ela não precisaria mais uma vez dizer que para ela é a data de saída. O que a gente precisa é contrapor a isso dizendo o seguinte, não é data de saída, não. A data que vale é a data da emissão. Ou então trazer uma prova de que a data de saída não foi em julho, foi em junho. É isso que tem que acontecer. Agora, ficar tentando apontar um defeito na decisão da DRJ, o fato é a unidade de origem falou olha, eu não aceito porque a nota a mercadoria saiu em julho. Então, a gente tem que mostrar alguma coisa contra isso para derrubar essa decisão. Ou a gente diz que o que vale é a data da emissão ou a gente apresenta a prova de que não saiu em julho, saiu em junho. Ok, obrigada. É que eu estava falando, o Marcelo pede para parar e aí eu não consigo mais falar. Desculpe, a DRJ, inclusive, ela transcreveu o Zé Adão, só um minutinho, você ia dizer mais alguma coisa ou não? Não, deixa o Zé Adão falar. É só para esclarecer que a DRJ, inclusive, transcreveu o parágrafo terceiro aqui desse nome nativo que diz que é a data da saída da mercadoria. Então, está na decisão da DRJ. É só isso esclarecer. Eu só queria acrescentar que a discussão é essa. Saber qual é a data da emissão, qual é a data relevante. a discussão é essa. É isso que foi devolvido para a gente analisar. Não, eu sei, mas é que você estava conduzindo, Salvador, conduzindo o raciocínio como se houvesse um defeito. Mas é que você não deixa terminar, eu não consigo mais falar, aí você fala que eu sou afoito, eu estava falando. Presidente, dá a palavra para cada um desses meninos, vamos usar a mãozinha aqui, vamos levantar a mãozinha para o seu organismo. Para mais calmos. Podemos voltar para mais educadas, né, Semiramis? Pois é, eu estou tentando ver se a Sabrina vem para cá para dar uma civilizada a mais, porque eu e a presidente somos poucas aqui. Não conseguimos mais. Eu não entendi até agora onde os dois discordaram, muito bem. Eu acho que eles concordam na vontade de falar. Eles concordam em discordar. doutor, podemos voltar? Sim, como eu disse no começo, é uma questão de interpretação mesmo, por isso, cada um pode ter um ponto de vista e todos podem estar certos ou todos podem estar errados. É muito interpretativo. A minha visão foi a que eu vou relatar agora. eu vou até ler porque defende a recorrente que houve inovação de critério jurídico entre o despacho decisório e o acordo. E aí, a única forma de analisar tal argumento é confrontar as decisões. O despacho decisório teve com fundamento a utilização de notas fiscais não pertencentes ao trimestre postulado, de acordo com as datas de tais documentos e ainda na utilização em algumas notas fiscais de percentual incorreto de alíquota para cálculo do valor a ser ressarcido. E aí, eu coloquei o seguinte trecho do despacho. As análises dos direitos creditórios restringiram seu período correspondente ao primeiro trimestre de 2015. As notas fiscais, como eu já li esse trecho, identificadas, relacionadas abaixo, não poderiam estrigir o presente pedido, pois vão pertencer ao trimestre. Portanto, serão retiradas do presente para o seu crédito indeferido no valor de 93 mil. Observamos que as notas fiscais relacionadas abaixo utilizaram o valor indevido do percentual permitido, utilizaram 3%, quando deveriam utilizar 1%. Devemos atentar que o parâmetro para verificar o percentual devido é a data da saída da nota fiscal, de acordo com o decreto 8.415 de 2015. Vê-se, portanto, que a soma das glosas perfaz um notante de 219 mil. O acordo do DRJ teve como fundamento a falta de comprovação do direito creditório preitiado. Aí eu suito o seguinte trecho do acordo. A interessada afirma que a autoridade fiscal ateve-se apenas a aspectos formais para proferir sua decisão. No despacho decisório está discriminada a descrição dos fatos, os quais serviram de motivação para o indeferimento do pedido da pleiteante, bem como toda a fundamentação legal pertinente. Portanto, todos os requisitos legais e materiais estão contidos na decisão proferida, não merecendo prosperar o citado argumento apresentado nos autos. No presente caso, a requerente possui a obrigação de comprovar todos os requisitos para ter direito aos créditos do reintegra e não apenas a prova das vendas terem sido feitas dentro do trimestre. Portanto, a apresentação das notas fiscais de venda é insuficiente para a comprovação do direito creditório. Portanto, a circunstância apontada pela interessada de que a mercadoria foi carregada ou transportada posteriormente deve ser comprovada por meio de documentação entre elas a escrita fiscal discriminando as notas fiscais, sendo insuficientes apenas a apresentação do carimbo de saída do DANF que acompanha a mercadoria ou tique de pesagem. Há necessidade, além da escrita fiscal, de apresentação de planilha demonstrativa informando as notas fiscais data da saída no caso citado em que as notas fiscais foram emitidas no final de julho de 2015 as mercadorias carregadas transportadas no início de julho referida situação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea nos moldes citados diante do exposto há nos autos provas suficientes que suportem não há no que suportem a existência de direitos creditores as notas fiscais apresentadas realmente não possuíam data de saída eu pus aqui uma como exemplo essa foi apresentada no recurso voluntário não tem mesmo data de saída tem um campo aí data de saída e não tem data de saída apesar do bem redigido o acórdão e também a DRJ São Paulo ter discorrido com propriedade sobre tal irregularidade na realidade o fundamento jurídico do despacho decisório foi de não pertencerem as notas fiscais ao primeiro trimestre objeto do pedido de ressarcimento e também por ter utilizado o percentual de alíquota incorreto para o cálculo do valor enquanto o fundamento jurídico do acórdão foi de falta de comprovação do direito creditório por todo exposto entendo ter cito o artigo 146 por todo exposto entendo ter ocorrido inovação no critério jurídico pelo acórdão da IRJ que portanto está viciado de nulidade o meu voto é por dar a recorrente pediu homologação das compensações então eu voto por dar parcial provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância para a qual devem retornar os autos para que em novo julgamento sejam apreciadas as alegações de defesa à luz das razões consignadas no despacho decisivo eu interpretei assim esse é meu voto presidente muito obrigado doutor ali alguma dúvida podemos passar a votação não ainda eu não estou pronto para votar ainda não presidente eu estou tentando abrir aqui o processo aqui eu fiquei com uma eu estou com uma dúvida aparentemente a DRJ aparentemente teria aceito o argumento de que a data válida seria a da emissão e não a da saída eu fiquei confuso agora ela disse que me parece que ela não abri a decisão Marcelo eu abri aqui e me parece que ela não chegou a esse ponto ela disse que na verdade nem a saída foi comprovada que existem os meios idôneos que deveria constar do documento e que portanto não foi comprovado o cumprimento das condições você sabe qual é a página? você sabe qual é a página? é que eu abri em PDF eu abri aqui que está na página do Acordo na página 4 ah não mas em que página do PDF do processo está? espera aí é que eu abri só isso página do PDF é 2447 começa a decisão o Acordo acho que é interessante você dar uma olhada Marcelo não eu vou estou tentando abrir aqui vamos aguardar um pouquinho que é importante agora o engraçado é que esse PDF do Rari eu estou aqui para ele abrir aí leva um tempo acho que eu vou entrar pelo acho que eu vou entrar pelo em processo acho que é melhor qual foi a página qual foi a página Elisiane? 2447 começa o Acordo 2447 o Acordo Eu vou tentar entrar aqui pelo e-processo, porque não está dando nome. Fica mais fácil se você copiar o PDF para uma pasta local do seu computador, aí ele abre mais rápido. Mas é que eu não consigo abrir o arquivo em PDF em si, entendeu? Então, pega esse arquivo que está na pasta T, copia para uma pasta local, e aí você consegue abrir mais rápido. Pois é, mas para eu copiar, eu tenho que abrir, né? Não. Coloca o ícone de trabalho e abre. Tira ele da pasta T e joga no trabalho. Já entendi o que o Salvador falou, eu vou tentar isso agora. Se você entender, depois que o Aís se intrometeu aí na história, né? O Salvador mesmo, você não consegue entender. agora o cara está implicando aí. Vai ficar até a manhã de manhã abrindo esse trance. Tá baixando aqui. Tchau. 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 sendo insuficiente apenas a apresentação do carimbo de saída no DANF que acompanha a mercadoria ou, sendo insuficiente também, o ticket de pesagem ele está dizendo que foi insuficiente o DANF que apresentou e o ticket de pedaços de avalança para comprovar a efetiva saída há necessidade, além da escrita fiscal apresentação de parimbo demonstrativa no caso citado pela requerente as notas fiscais foram emitidas em final de junho de 2015 ele coloca o primeiro trimestre, mas é o segundo trimestre e as mercadorias carregadas e transportadas no início de julho de 2015 referida a situação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea nos modos citados anteriormente sem ao qual não há de ser aceito por falta de comprovação legal ele entendeu que os documentos apresentados não comprovam a data da saída foi isso que eu estou entendendo aqui me parece que o ponto não seria esse, seria já o seguinte se é possível ver qual a data que é necessária para cumprir ele entende que é a data da saída isso ele deixou bem claro aí ele fala assim, para comprovar a data da saída não basta o ticket de balança ou o carimbo do DANF tem que apresentar a escrita fiscal, planilha, informando a nota, enfim tem que apresentar um monte de dados aí ele fala assim a recorrente argumenta que ela emitiu nota fiscal em junho de 2015 e que a mercadoria saiu no início de julho referida à situação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea nos modos que eu citei acima sem ao qual não deve ser aceito por falta de comprovação então ele entendeu que não houve comprovação da data da saída diferente do que a DRF disse a DRF disse que houve comprovação na data da saída só que como era em julho, um outro trimestre ele excluía do pedido de ressarcimento foi o que eu estou entendendo até agora você achou que ficou claro que eles consideraram que é a data da saída? para mim está claro que ele considera que é a data da saída mas ele disse que o ticket de balança que foi apresentado e o DANF, carimbado lá no DANF não comprova a efetiva data de saída que ele deveria ter apresentado escrita contábil uma paulina descrevendo nota por nota quando ela saiu, enfim ele colocou critérios a mais de prova e ele entendeu que aquelas que foram apresentadas na investigação eram insuficientes mas repito, ele disse expressamente que o que deve ser utilizado como critério é a data da saída ele disse qual página? está sem microfone, então eu vou dar quando ele transcreve o artigo 35A da Instrução Normativa 1300 é página 4 ou 5 é a partir da página 4 é a partir da página 4 é a partir da página 2450 eu já cheguei aqui ele põe negrito então ele disse, na verdade, na Iene e negrito isso ele não disse nas palavras dele mas ele trouxe a Iene então eu acho que faz sentido que a Sabrina está propondo também se ele determinou que é essa data se nós acharmos que é necessidade de mais prova como a DRJ faz sentido também mas me parece que a DRF entendeu por satisfeita aquelas provas apresentadas a data da saída está comprovada só que ela é divergente da data da emissão e ela está fora da provesta então a DRF aceitou aquela prova agora a gente exigiria mais prova acho que não caberia está aceita o que a gente tem que decidir aqui a DRJ também concordou que a data de saída é o critério a gente concorda com a DRJ? se a gente concorda a gente tem que manter a decisão se a gente discorda a gente tem que dizer porque que é a data da emissão que é o relevante porque a DRJ apesar de dizer que não tem prova porque ela não está satisfeita só com o ticket de balança ela disse expressamente que o relevante é a data da saída sim não sei talvez fosse o caso também da gente pedir vista para dar uma olhada com mais calma eu não consigo eu não consigo ter essa clareza mesmo porque eu sou eu não sou tão inteligente quanto ele quanto o Salvador mas eu não consigo ter essa clareza não Salvador na boa o que me parece aqui o que me parece é que a DRJ a DRJ ela vai e volta um monte de vezes esse voto está muito confuso ela aparentemente comprou a tese de que você poderia utilizar a data de emissão e não a data da saída quando ela diz que faltou uma comprovação da data da saída e diz assim no caso citado pela requerente em que as notas fiscais foram emitidas em junho e as mercadorias carregadas em julho referida a situação deve ser comprovada por meio de documentação água idônea sem a qual não há de ser aceito por falta de comprovação legal então ele está querendo dizer o seguinte ok se o teu argumento é de que ela a data de emissão é de junho mas a saída foi de julho porém a data de emissão equivale você tem que provar que realmente aconteceu isso para todas as notas fiscais não faz o menor sentido para mim ele fez aqui uma confusão miserável aqui nesse voto eu digo doutora Sabrina eu não eu não aceito eu não concordo com com diligências para instruir os autos com provas para mim diligência não serve para isso tá então eu com a devida venda eu não concordo com com conversão em diligência para trazer prova mesmo porque a gente a gente a gente não tem só uma parte nesse processo né a gente tem outra parte a gente também não vai dar a chance da fiscalização descobrir novas coisas né então a gente estaria a gente estaria desbalanceando agora esse voto aqui da DRJ tá terrível dessa frase que você leu agora cabe essa interpretação porque eu tinha entendido que ele estava se referindo aqui ó no citado no caso citado pela requerente em que as notas fiscais foram emitidas em final de junho de 2015 e mercadorias transportadas no início de julho referida a situação deve ser eu estava entendendo aqui pelas vírgulas e como ele escreveu a redação de que ele estava se referindo que deve ser comprovada a data da saída não, mas é isso mesmo mas a coisa interessante é o seguinte a unidade de origem não aceitou o crédito porque descobriu que a saída foi em julho descobriu e comprovou que a saída foi em julho e aqui a DRJ disse que não tem comprovação para aquilo que a unidade de origem disse que tem é isso mesmo ele entendeu insuficiente as provas mas é isso aqui tá uma loucura isso aqui tá uma loucura e aí realmente aí realmente eu não tenho nenhum mérito em concordar com o Ari porque o Ari é um mestre eu tô começando a entender o doutor Ari quando ele diz que houve aqui uma porque a gente confunde o contribuinte na hora dele se defender porque na unidade de origem ela falou na minha opinião a decisão da unidade de origem tá correta porque o incentivo é sobre receita então tem que ver a data da saída mesmo se a data da saída foi em julho não pode aceitar a nota mesmo não agora cabe a recorrente trazer argumentos né contrapondo esse argumento olha pra mim não como eu falo não a data da emissão equivale não a data de saída inclusive eu já fui fiscalizada em anos anteriores chamar aquele artigo do CTN de comportamento regular da fiscalização compete e contrapor esse argumento mas aí ela chega contrapor esse argumento aí a unidade de origem não seu argumento é bom mas faltou você comprovar que a saída é de julho aí acabou aí ela vem ela vem se defender junto a nós de que maneira ela vai defender o que ela vai combater o que a unidade de origem falou ou o que a BRJ falou entendeu fica complicada essa situação a decisão ela vai dizer ela vai dizer uma coisa vai dizer outra que pra unidade de origem eu vou dizer o seguinte no recurso voluntário olha se eu tiver que me defender da unidade de origem eu vou dizer o seguinte tem um artigo da CTN que diz que o comportamento regular da fiscalização né é é é é é entendido como como disciplina jurídica e então eu tô protegido aí na DRJ não mas você essa data da saída aí essa data da saída não foi comprovada mas peraí a unidade de origem me glosou o crédito por causa disso aí ela vai agora trazer vai trazer de novo para os autos as provas da saída aí se nós chegarmos e concordar com a unidade de origem ela também tá perdida é é é é antes do Salvador por favor é é me parece que é realmente ficou confuso né mas me parece que é uma questão de mudança de entendimento ou seja na decisão originária se pediu né que se comprovasse a saída e diante da informação prestada pela recorrente se entendeu né se aceitou que não estava no trimestre e se entendeu que o que não estava no trimestre não cumpria com os requisitos da legislação na DRJ já se passou para um outro entendimento né ou seja que de acordo com e eles não dizem isso expressamente mas é o que o Salvador observou eu acho que eu concordo citaram a instrução normativa um trecho enorme né ao negrito indicando que se considera a data da nota fiscal só que eles mudaram o entendimento de direito e mudando o entendimento aí eles passaram a discutir efetivamente a data que já tinha sido informada pela recorrente dizendo que aquela informação não bastava e que seriam necessárias seriam necessários documentos adicionais e parece que numa situação dessa se é que ocorresse né realmente caberia apresentação sim de provas caberia de vigência porque você mudou o entendimento e está solicitando provas que não foram entendidas como necessárias pela primeira instância que a decisão foi de mérito né o que a recorrente queria mas se entendeu que ela não comprovou né e não se deu oportunidade e aí veio o recurso pra cá numa decisão em que com base na IEN um mérito né ou interpretação jurídica digamos assim é a que a recorrente está defendendo mas se entendeu falta de prova sem ter tido nenhuma oportunidade de apresentar essa prova e ressalto no início não se solicitou e não se entendeu também que precisava porque a discussão era a data né eu acho que fixar a data doutora Elisiane não entendi o que a senhora falou porque as datas de saída na unidade de origem foram comprovadas foi o fundamento não 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 foi o fundamento do espaço decisório está escrito no espaço decisório porque as mercadorias saíram em julho né e na desota se entendeu que não está mas a comprovação de que a mercadoria saiu em julho está nos autos é fundamento do espaço decisório é fundamento do espaço decisório isso está nos autos doutora Elisiane isso está nos autos o fundamento do espaço decisório é claro o espaço decisório não aceitou porque as mercadorias saíram em julho né ele cita a lei do reintegra e diz a receita e infere-se que ele quis dizer o seguinte olha a mercadoria saiu em julho então é receita de julho você tem que pedir no trimestre seguinte isso está claro ele chegou ele disse que estava lá a anotação da saída então a prova isso tem não está faltando prova eu acho que tem mais um ponto para a decisão da DRJ a data de saída não seria relevante já que a nota fiscal que é a data não a data da saída para a DRJ de uma maneira de uma maneira oblíqua completamente distorcida é relevante é relevante porque a DRJ aparentemente comprou a tese de que o que vale a data de emissão porém negou o direito ao crédito porque a data da saída não teria sido comprovada data de saída que foi comprovada que foi utilizada pela unidade de origem para negar o direito ao crédito eu já li o voto eu li o voto do doutor Ari e eu em princípio eu vou acompanhar pelas conclusões porque eu não acho que a alteração de critério jurídico tenha sido esse exatamente esse que o doutor Ari falou quer dizer eu acho até que é isso que está por trás do que ele escreveu mas ele foi muito seco ele falou só falta de comprovação eu acho que o que ele quis dizer foi que a unidade de origem a unidade de origem negou porque a saída foi em julho não foi em junho e a DRJ aceitou o argumento porém disse que não tinha comprovação por uma coisa que tinha a DRJ fez isso então na minha opinião existe na minha opinião existe um erro existe um erro dentro da 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 DRJ existe uma existe uma uma incorreção eu acho que ele deu uma interpretação completamente equivocada a a legislação tá certo uma interpretação equivocada e com essa e ainda e ainda utilizou essa interpretação equivocada isto é dizer que o que vale é a data da emissão e não da saída então primeiro ele interpretou equivocadamente a legislação e depois ele distorceu os fatos porque na verdade houve comprovação da data de saída sim houve comprovação teve uma fila que resolveu Salvador depois doutora Semira me parece que essa questão concordo com o Marcelo a questão da data da emissão da nota fiscal e a data da saída a DRF entendeu como suficientemente comprovados é uma questão incontroversa e a discussão que foi travada ali inicialmente era qual que é a data relevante e eles decidiram a DRF entendeu como suficientemente provado a DRJ também entendeu que é a data da saída mas disse que não havia prova da data da saída que os documentos que foram apresentados não eram suficientes aí depois eu segui aqui no acordo ele faz um tópico de várias páginas sobre verdade e material dizendo que não bastam meras alegações tem que trazer documento pedido de ressarcimento o ônus da prova do contribuinte enfim apesar dele ter como critério que é a data da saída ele afastou o direito da contribuinte porque não havia prova eu acho que tem duas alternativas para a gente superar isso a gente diz que isso é incontroverso não tem como discutir prova nesse ponto porque a DRF já assumiu qual é a data e já disse quais são inclusive planilhou as datas de saída de emissão e a gente julga conforme qual é conforme a lei e o decreto qual que é a data essencial para se ter o crédito inclusive muda às vezes a alíquota às vezes de um trimestre para o outro foi publicado um decreto que reduziu a alíquota ou diminuiu a alíquota do crédito enfim pode ter impacto nisso também que aí eu acho que é o segundo ponto do despacho ou a gente faz como o Ari disse de que olha DRJ seja mais claro no seu julgamento as provas estão nos autos isso foi critério da DRF que está comprovado julgue conforme o que está na DRF você entende qual que é a data relevante a saída ou a entrada claro que eu não vou dizer para a DRJ como que ela deve julgar mas que as provas estão nos autos não há falta de provas mas eu acho que há uma possibilidade também de julgarmos agora há essas duas saídas ou cancelar e devolver para a DRJ julgar de novo ou julgarmos agora para saber qual que é a data relevante partindo da premissa de que é incontroverso as datas de saída e data de emissão nós aceitamos o que a DRF aceitou doutora Semira é presidente eu acho que se está claro que houve uma alteração de critério jurídico acho que a gente não tem que mandar reemendar a decisão da DRJ a gente tem que dar provimento ao recurso porque a previsão da existência de uma mudança de critério jurídico é algo negativo e sancionatório se você mudou o critério jurídico sua decisão não tem que ser reformada na minha opinião então isso está claro para todo mundo seja lá por qual dos fundamentos de que houve alteração de critério jurídico eu acho que isso não se corrige é a minha opinião já votamos casos meus em que a gente deu provimento era um caso até de aduaneiro também enfim aquela questão dos métodos de valoração a DRJ trocou o método que a fiscalização tinha colocado então é um caso muito mais gritante do que esse mas os requisitos do do regime eles estão lá se a DRJ foi para uma outra linha que não tinha sido tratado e a recorrente nem se defendeu exatamente do que a DRJ mudou acho que não cabe reformar nada não minha opinião meu voto seria por dar provimento obrigada pela palavra imagina eu não sei se houve mudança porque a discussão é se é a data da nota fiscal ou se houve defetiva saída a unidade de origem entendeu que é defetiva saída a DRJ foi no sentido da interpretação da recorrente que é a data da nota fiscal só que ela disse que não bastava o que estava juntado às autos em termos de provas me parece que foi isso então eu acho que ela não fugiu do ponto mas ela exigiu que exigiu provas que já se entendiam já estavam aceitas informações que não eram mais controversas tá mas aí é uma possibilidade mesmo porque como é que a DRF decide uma coisa e a DRJ aumenta a prova que deveria ter entrado isso é que é aí que está acho que mudando aí que está o problema mas acho que isso não é mudança de critério jurídico não pedir mais provas eu acho que não é mudança de critério jurídico na minha opinião é o problema é que é a possibilidade né mudança de critério jurídico seria diante do mesmo fato ele enquadrar em outro dispositivo em outra em outra fundamentação legal porque se ele muda a fundamentação dizendo que haveria necessidade de produção de prova diversa seguindo literalmente o decreto não teria mais prova para recorrente fazer então inegavelmente a causalidade seria negar o recurso dela porque em tese não tem como mais fazer essa prova agora até mesmo o Marcelo colocou que não cabe fazer prova de diligência agora como que não vai fazer prova se foi exigido dela uma prova no julgamento da DRJ e não lá na origem né então é e sim eu acho que o critério jurídico em termos de legislação eu consigo enxergar um pouco também mas eu acho que a questão de mudar o que deveria ter sido apresentado ou não foi isso é algo que cerceia né que tira todo o foco original da discussão eu acho que foi exatamente isso aumentou a exigência de prova e não deu oportunidade quer dizer o direito ficou prejudicado olha só olha só olha só é mas eu queria reforçar um ponto aqui pelo que a gente está e até o Salvador inacreditavelmente concordou comigo eu acho que a DRJ a DRJ apresentou uma interpretação para a legislação do reintegra tá diferente da interpretação que foi dada pela unidade de origem essencialmente foi isso a DRJ aceitou a interpretação da recorrente de que vale a data da emissão e não a data da saída perfeito tá e porém disse que não havia prova nos autos não ela atendeu que ela estava saída também a DRJ não ela disse que não tinha prova da data de saída que preste atenção o terceiro que está em negrito a data de saída é constante da nota fiscal ele diz aqui ele fala claramente olha só ele diz claramente dizer como é que é vou voltar lá naquele ponto que ele diz claramente eles aceitaram o argumento Salvador se é que está na nota fiscal não interessa a data da efetiva saída não é que na nota fiscal tem um propinho de nota de data de saída e data de emissão é no caso citado pela requerente em que as notas fiscais foram emitidas em junho e as mercadorias carregadas e transportadas em julho referindo a situação deve ser comprovada então peraí ele só pode estar exigindo a comprovação de que aconteceu emissão e saída em datas diferentes porque ele está aceitando eu acho que eu acho que infere-se que ele está aceitando a tese da 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 recorrente que é que vale a data da emissão agora eu sei também concordo com você Salvador um pouco acima ele ele transcreveu a legislação e negritou isso que vale a data da saída realmente é uma é uma confusão aqui eu acho que aqui é uma uma grande confusão aqui existe uma contradição no voto dele se houvesse a possibilidade de embargos em primeira instância que era o caso de uma contradição entendeu eu acho isso mesmo se se eu entendi que o argumento dele é que a nota que o relevante é a data da saída da mercadoria e que isso não está comprovado e vocês entenderam que o que ele disse que o que é relevante é a data da emissão e isso não está comprovado realmente tem uma contradição nos autos porque duas pessoas três pessoas tiverem um entendimento diferente sabe o que que acontece sabe o que que me parece aqui o Salvador é que esse processo tiver de ser devolvido para eles então olha só cara você cometeu um erro a comprovação da saída das mercadorias está nos autos agora tome a decisão você disse que faltou comprovação não foi? mas a comprovação está nos autos aí o Arim pega e diz olha a comprovação as datas de saída foram comprovadas pela unidade de origem estão nas folhas tais favor rever a sua decisão e aí ele vai ter que dizer ele vai ter que dizer abertamente que concorda com a recorrente que a data que a data equivale à data da emissão e se isso aqui é um processo de crédito não vai nem subir para a gente ela vai ficar com a vitória dela lá na primeira instância e acabou nem vai subir em recurso acabou é isso ou então ele vai ter que mudar tudo vai contar uma outra história de novo porque o que ele está dizendo aqui é que falta uma comprovação que o Ari está dizendo que está nos autos ué então basicamente o Ari pode dar progamento a gente não tem que consertar a decisão de DRJ problemática não mas aí a gente tem que corrigir aqui via recurso então se todo mundo concorda que a prova está nos autos e é o argumento da recorrente dá provimento direto porque você vai mandar para a DRJ não 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 é dar provimento direto posso terminar o meu raciocínio a questão é que a gente deve voltar para a DRJ na minha concepção sempre que ela deixar de analisar algum ponto né se ela der uma concomitância maior do que existe por exemplo no processo judicial agora se ela errou a gente tem que corrigir aqui não tem que mandar ela corrigir não mas não errou ela mas aconteceu o que você acabou de falar Samir tem prova nos autos do ponto que ela utilizou certo então para que você precisa mandar para ela para ela se convencer que a prova já estava lá se você aqui em recurso voluntário consegue então fixar qual é a linha e verificar a prova é só que eu não concordo com a leitura dela da legislação eu não concordo com a leitura da legislação que a DRJ deu para mim para mim não é data da emissão porque se eu for decidir aqui eu vou negar provimento ao recurso voluntário que a decisão da unidade de origem está correta na minha opinião a decisão da unidade de origem para mim está correta na minha opinião o que a unidade o que a DRJ o que faltou a DRJ não analisou documentos que estão nos autos foi isso que aconteceu a DRJ não analisou as provas acerca das datas de saída das mercadorias foi isso que aconteceu é verdade e tem mais um ponto se você consegue analisar aqui e decidir entende mas eu acho que tem mais um ponto primeira vez nós não conseguimos concluir se a interpretação eu tinha entendido que a interpretação da DRJ era favorável ao contribuinte o Salvador entendeu que não agora eu já entendo que é controvérsia então nós nem sabemos se a interpretação dela é favorável ao contribuinte então nós podemos aqui ter até uma reformação sempre é junto no sentido da interpretação então ela só entendeu que ela decidiu que ela considere as provas decididas porque aí eventualmente pode ser um recurso eu também acho se formos julgar o mérito aqui com base naquela premissa que eu falei de que é incontroverso data da saída da premissão a gente só tem que ver qual que é o critério jurídico relevante qual da data que é o critério nós diríamos poderíamos acho que o processo estaria maduro para julgarmos agora e aí concordo com o Marcelo nós negaríamos provimento aqui nesse caso porque o relevante seria a data da saída da mercadoria que está comprovado nos autos que é posterior ao trimestre calendário que foi pedido aqui agora se a gente entende que tem um vício um vício no acordo do DRJ de que parecia que ela ia julgar favorável ao contribuinte e julgou o contrário por falta de prova o contribuinte iria ganhar a matéria lá não ia ter nem recurso pelo valor e nós estaríamos discutindo isso agora aqui isso aqui é processo de crédito independe de valor processo de crédito se ele tem se ele tem decisão favorável primeira instância nem sobe mas eu não entendi também se é favorável ou não eu tinha entendido que o mérito é favorável agora eu fiquei em dúvida é contraditório mas é uma confusão mesmo mas o Dr. Elisiano ninguém entendeu ele uma hora ele negrita o parágrafo que diz que é saída da mercadoria e depois ele coloca esse parágrafo aqui em que sim é possível inferir que ele está concordando com a tese da data da emissão ele só não concordou com a tese dela porque ela não comprovou a data de saída isso aqui ficou doido esse troço aqui ficou doido eu realmente acho que a ADJ acusou uma falta de documentos nos autos que não existe a gente está realmente a gente está aqui numa senuta candibigo a gente poderia reformar a decisão dele dizendo olha realmente tem a prova nos autos a prova está nos autos porém a unidade de origem está correta eu acho que eu acho que não é uma decisão não é uma uma coisa é absurda não podemos dizer isso também estão nos autos e a unidade de origem está correta ponto acabou agora a única dor que eu sinto é que eu acho que é eu não estou dentro da cabeça nem do coração dos julgadores de primeira instância mas o que aparentemente está escrito aqui é que se ele tivesse encontrado essas provas nos autos ele teria dado provimento é isso é que parece agora concordo eu acho que a gente a gente tomou uma decisão aqui como a doutora Semina nos falou eu acho que não teria problema nenhum a gente pegar é porque a decisão que subiu foi uma decisão de manutenção da decisão de primeira instância da unidade de origem então a gente pode chegar e manter a decisão da unidade de origem agora no fundo existe um grande problema aqui que eu acho que é do contraditório porque olha só o contribuinte pegou uma decisão de primeira instância que negou o provimento porque não tinha prova e as provas estavam nos altos então a sensação que o contribuinte tem é de que ele convenceu o julgador da tese dele e que só não levou porque o julgador não viu as provas que estavam nos altos é isso que dá a minha entendeu Salvador a dor que me dá no coração é que a impressão que dá é que ele comprou a tese da data da demissão uma tese da qual eu discordo fantamente mas se ele comprou ele comprou ele concordou comigo com a recorrente pode ser que ele tenha levado em conta a questão que a doutora Camila falou de que em fiscalizações anteriores foi esse o critério que foi adotado ele pode ter levado isso em consideração não sei e foi só esse o fundamento nosso tá doutor Marcelo no recurso voluntário o fundamento central nosso é exatamente a questão do 2012 tá do artigo 146 enfim pois é ele pode ter comprovado essa tese então numa boa eu aqui acho que se a gente se a gente negar provimento a gente não tá não tá não tá fazendo nenhum absurdo agora eu confesso que eu ainda tô no meu coração aqui não sei se valeria a pena a gente esse processo eu acho que esse processo poderia sair em vista pra todo mundo dar uma olhadinha melhor talvez porque eu ainda tô entre essas duas decisões entendeu eu confesso que eu 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 não sei o Salvador Semira minha doutora Sabrina eu eu acho que dá pra ir pra esses dois caminhos né a doutora na premissa de que a prova tá aí controversa a gente julgaria aqui a gente iria pelo direito e eu acompanharia o seu argumento de que é a data da saída comprovada eu acho que é uma saída boa eu não vejo aqui uma mudança de critério jurídico porque o argumento dele é falta de prova o que me parece que tem aqui no acordo é uma uma obscuridade uma enfim argumentos controversos enfim não é verdade é verdade porque ele tem uma hora que ele fala uma coisa depois ele fala outra ele bota aquele ele negritou lá fortão lá ele negritou lá para fim de identificação que será levada em conta a data da saída tá aqui pô não é tá aqui e aí aqui ele tá concordando com a unidade de origem tá tudo tá tudo céu de merda depois ele não porque é da nota fiscal aí depois ele não mas é que aí não por enquanto eu tô achando que a melhor saída aí pra esse caso que tá muito enrolado é essa que o doutor ali deu o caso eu também eu volto pra DRJ pra eles desenrolar isso parece roupa amassada pra gente pra DRJ passar o pano lá nesse negócio sim e deixando claro que as provas estão no salto eu concordo mas se alguém é porque parece que não julgaram o mérito né parece que eles falam assim não vou julgar porque não tem prova e aí ele pede quatro páginas pra falar de verdade e material tem sentido é a minha eu também eu me alinho com o doutor ali eu já fui voltei algumas vezes já tive também na ideia da doutora Semira mas eu tava interpretando que a decisão era favorar o contribuinte mas agora eu já não consigo ter essa conclusão a linha seria câncer a linha seria anular a decisão de primeira instância pra que fossem analisadas as provas contidas nos autos acerca da data da saída das mercadorias e aí o doutor teria que indicar as folhas lá pra ficar bem claro que essas provas estão nos autos que as provas que ele disse que não existem estão na verdade nos autos o que o senhor acha aí doutor a gente analisou e considerou que o que tinha não era suficiente eu não tô enxergando um fundamento correto pra se anular uma decisão de DRJ né e se ele olhou isso e não acatou aí não cabe porque ela analisou eu acho difícil a DRJ ter passado por algum documento assim mesmo então eu acho que mais uma vez os casos de anulação de DRJ são mais do que exceção então assim não dá pra gente afirmar que o cara não analisou ele queria outra coisa mas ele escreveu mas ele escreveu que não tem prova ele escreveu tá aqui escrito ele escreveu que não tem mas vai que ele olhou e achou que o que tinha não tem não servia é essa questão vocês estão mandando ele a reanalisar uma coisa que talvez ele tenha visto e não aceitado não, mas ele diz assim referida a situação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea sem a qual não há como ser aceita ele diz assim no caso citado pela requerente em que as notas foram emitidas no mês de junho e as mercadorias carregadas no mês de julho referida a situação quer dizer a situação dela ter emitido em junho e saído em julho deve ser comprovada tá aqui expresso tá claro não tem dúvida aqui ele tá dizendo que não tem comprovação da data da emissão e da data da saída tá aqui escrito e a unidade de origem tá dizendo que ele pode não ter aceitado essa questão de prova é de valoração às vezes estava nos autos ele não aceitou mas eu acho que valoração é diferente de existência ele pode valorar e dizer essa nota fiscal é inidônea aí é valoração de prova uma outra coisa é de chegar e dizer que a prova não existe que não tem nada doutora doutor Marcelo então eu acho que ele analisou as provas e eu eu concordo com a doutora Semira mas não tem como eu acho que nesse caso não é uma decisão da DRJ não porque eu acho que ele analisou só que pra ele o checklist que ela trouxe não bastava não basta pra provar a saída exatamente então acho que ele não tem alteração mas a senhora está considerando a senhora considera o argumento que eu estou colocando que eu não ouvi na sua fala a unidade de origem negou o direito a crédito com base na comprovação de que a mercadoria saiu em julho sim então tem comprovação esse é o ato administrativo original a uma comprovação então a gente vai dizer o que a senhora está dizendo é que ele não aceitou nem a comprovação da unidade de origem porque isso não está aqui escrito ele disse aqui na página 7 eu acho que pra ele não entendi fala aí Sabrina pode falar Salvador não é que o trecho que a Sabrina está se referindo é que no começo da página 7 do acordo foi a 2452 que ele diz que essas provas que foram apresentadas para a saída comprovação da saída que é o DANF e o ticket de passagem são insuficientes para comprovar a saída ele disse aqui acho que o que eu estou entendendo é a unidade de origem disse a saída se deu por exemplo no segundo trimestre o crédito é do primeiro aí o documento que o recorrente trouxe a DRJ pra ela não foi suficiente pra ela ter a certeza de que a saída se deu no segundo trimestre eu estou entendendo isso então pra ela ela quer ler a escrita fiscal o que acontece é justamente isso vocês não podem anular na minha concepção na DRJ porque ela não analisou a prova que estava lá no momento que você está dizendo que a prova estava lá você já está reformando a decisão da DRJ porque ela olhou tudo se ela disse que não estava suficiente não foi o suficiente é uma questão é uma questão não é de existência é valoração sim porque todos os elementos estavam lá certo? então é muito pontual as situações em que a gente pode anular a DRJ eu retifico agora o Salvador me chamou a atenção nesse parágrafo anterior eu retifico o que eu falei é realmente valoração de prova porque ele aqui ele passa por cima dos documentos que estão nos autos eu retifico o que eu falei eu estava olhando é verdade ele leu as provas sim é verdade ele cita na decisão mas ele não jogou o mérito não ficou claro o mérito ele só analisa a falta de provas e não dá para entender se ele decidiu o que é a data da saída ou a data da nota fiscal eu não consigo eu já pensei mas a gente não poderia julgar isso? porque assim se a gente fosse anular a quadra da DRJ teria que ser por por alguma contradição ou alguma obscuridade aí seria tipo um embargo de declaração que ele os meus efeitos vamos dizer assim eu acho que ele tinha analisado o mérito ou a gente entende assim que pro mérito que ele tinha entendeu que era insuficiente a prova porque a meu ver ele entendeu que o relevante era a data da saída e ele entendeu que a comprovação da saída era insuficiente que ele queria mais provas então ele teve uma interpretação favorável a recorrente eu já fui desfavorável desfavorável ele entendeu que a data da saída data da saída a data da saída só é relevante e ela tem que comprovar isso ele teria que ele teria assim ó a comprovação de que a data da saída está no mesmo trimestre é insuficiente Ah, eu já tive muita interpretação ele interpretou que era necessário aprovar a data da saída para ter direito ao ao cumprimento do regime entendeu a gente não importa e chega a conclusão diferente não dá para entender se o mérito foi favorável ou desfavorável no mérito não na interpretação se ela foi favorável porque se o que vale é a data da efetiva saída precisa apresentar as provas deixa eu só mostrar uma ela já falou que a nota fiscal e a saída são diferentes então não sei se dá para ver aqui antes do ali falar dá para ver aqui ó a nota fiscal tem a data da saída data da emissão esse campo de baixo que é a data da saída está em branco na nota fiscal da recorrente tem só a data da emissão da nota o fiscal entendeu que o relevante seria essa data aqui de baixo e o contribuinte é de cima é mas não dá não fica claro qual foi porque se o contribuinte já disse que não foi no trimestre porque que ele precisou provar que não foi no trimestre já não foi o fiscal aceitou que não foi é só decidir o mérito negativamente e não foi feito isso por isso que ficou confuso porque se ele entende que o relevante é que a saída seja dentro do trimestre já está claro que não foi não precisa pedir mais prova agora se ele entende que o que é importante é efetivo a saída aí precisa de provas é o único jeito que faz sentido o que ele fez quer dizer se é que tem sentido não é que está muito confuso eu não consigo encontrar sentido nesse voto aqui não eu acho que aqui é uma confusão total eu não entendo qual foi a decisão de mérito e ele precisa ter uma decisão de mérito mesmo para dizer que faltou uma interpretação para dizer que faltou prova e se a interpretação dele a mesma DRJ não faltou prova ela já disse que foi fora do trimestre ela não tem direito porque essa discussão de prova ficou bem confusa é justamente se ele acha se ele acha que a data da emissão é a que é correta ele deveria reformar o despacho decisório e dar provimento ao contribuinte acabou esquece não pede prova de data de saída de nada a data da emissão já está na nota acabou exatamente agora ele reformava a unidade de origem acabou eu entendi por que ele está tão apegado a comprovação da saída por que primeiro ele ignora primeiro ele ignora as provas que estão nos autos segundo a escrita fiscal ela não é a prova máxima a prova as provas da entrada e saída de mercadoria é o carimbo é o carimbo é a movimentação física os controles físicos de estoque devidamente conciliados com a escrita contábil devidamente assinada e encaminhada para a receita federal esses que são as provas cabais a escrita fiscal o cara escreve lá o que ele quiser eu sinceramente eu acho que o cara se perdeu aqui não sabia como decidir ele inventou uma falta de comprovação e negou o provimento ele inventou uma falta de comprovação e negou ele não queria decidir a respeito desse assunto entendeu só que para dizer da falta de comprovação ele precisava passar pelo mérito exatamente agora eu sinceramente o contribuinte olha como é que fica no meio desse tiroteio como é que ele vai se defender depois do negócio desse como é que ele vai recorrer a uma decisão que é absolutamente incompreensível sim por isso que eu acho que indo e vindo aqui nos pensamentos que a questão da anulação é relevante porque ele não tratou do mérito não há não dá para entender qual foi a decisão e eventualmente a gente pode dar uma interpretação aqui que é em pé justo para o contribuinte sendo que as provas estão as provas estão nos autos então mas aí o voto do Ari não dá para ser por mudança de critério jurídico eu acho que não tem que ser por obscuridade do acordo eu acho que tem que ser por falta de manifestação sobre sobre o mérito sobre o mérito e indicar que nós entendemos que as provas estão lá também doutor Ari se o doutor Ari também não tiver maduro a gente e nem nós nós podemos pedir uma vista de mesa doutor Ari eu li esse despacho eu acho que umas 30 vezes e eu tive 30 visões diferentes desse despacho exatamente toda essa confusão de ideias essa tempestade que está acontecendo aqui foi o que aconteceu na minha cabeça quando eu vi esse processo a decisão que eu tive foi o seguinte no final de todas as contas vai tanto eu concordo com todo mundo mas o resumo da história é que o julgador se atrapalhou o resumo da história é que a delegacia disse o seguinte olha as notas fiscais estão aqui os tickets de balança e checklist que comprovam as saídas das mercadorias estão aqui eu aceito essas provas as mercadorias não pertencem ao trimestre pronto não vai levar esse valor aí o julgador da DJ falou assim mas e cadê a data da saída e o que eu faço com a data da saída como eu tiro isso daqui concordo com o doutor Marcelo de que ele se confundiu completamente concordo com a doutora Elisiane de que não foi julgado o mérito e no final da história eu acho realmente que ele mudou o critério jurídico porque o fundamento básico do acordo é falta de comprovação o que ele diz o seguinte você não comprou o seu direito creditório já a DRJ disse o seguinte ele comprovou mas eu não aceitei então cada um enxergou de um jeito a história cada um enxergou que existia prova o outro disse que não tinha prova pra mim houve mudança de interpretação mesmo o critério jurídico foi outro se tem prova o fundamento é o artigo tal se não tem prova o fundamento é o artigo tal talvez se dissesse isso ficasse mais claro mas pra mim na minha interpretação final é que o julgador interpretou completamente diferente a legislação de como a DRF interpretou por isso é que eu resolvi e também acho pra terminar minha minha opinião também acho que a recorrente merece que a DRJ analise como a DRF analisou simplesmente anular e negar provimento é negar a oportunidade de a recorrente ter as provas analisadas pela primeira instância então eu acho que na minha opinião o julgador deve analisar novamente fundamentar como ele achar e é a minha opinião que deve ser anulada mesmo é só isso Ari seria possível colocar algo no sentido de que não há uma decisão sobre a interpretação claro que é uma contradição claro posso colocar posso colocar na minha na 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 conclusão como é pois não há pois a decisão não foi clara quanto a interpretação é isso ou não está todo o mérito não sei o que vocês acham eu aceito opiniões aí pra redigir no final não há uma clareza quanto o entendimento de mérito do DRJ sobre qual é a data que deve ser adotada pra ver qual é o trimestre calendário respectivo não há uma clareza só assim eu concordo com o que eu acho que o maior prejuízo que houve aqui é com relação ao exercício do plano de direito de defesa porque o contribuinte não sabia a que direito a que recorrer do que recorrer qual foi qual foi a decisão que foi proferida contra ele em desfavor dele e da qual ele deveria recorrer gente é muita culpa preciso que alguém me ajude a gente diz cada um disse alguma coisa pois não há clareza quanto a interpretação do mérito referente a data da saída é isso vocês conseguem dizer referente qual o critério a ser adotado para determinar qual é a data relevante para a demarcação do trimestre calendário é e se o julgador concordar com a recorrente dá provimento dá provimento recorrente e acabou e o processo termina lá voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de uma instância para a qual devem retornar os autos para que em novo julgamento sejam apreciadas as alegações de defesa à luz das razões consignadas no despacho decisório pois não há clareza quanto a interpretação do mérito referente ao critério a ser adotado para a demarcação do trimestre calendário tá bom? eu acho que tá ótimo eu acho que tá ótimo a minha maior preocupação aqui é com o direito de defesa porque nós temos o risco de aceitar essa decisão ter uma decisão pelo não provimento e aí né? e se ele chegar e agora negar provimento de uma maneira clara a doutora vai saber como se defender e como eu digo isso aqui na minha decisão? eu acho até eu acho que você pode dizer que a que a a clareza na decisão né? ela permite né? o exercício do pleno direito de defesa contraditório eu acho que é isso eu acho que está na conclusão isso pode estar na seu voto doutora é falar da ampla defesa é minha sugestão não sei se vocês concordam eu concordo bem difícil a gente realmente lê várias vezes e concluir fica difícil conversar quando eu li esse processo eu falei assim ah é simples quando eu fui ler de novo eu fiquei três ou quatro dias lendo esse acordo e não chegava a uma conclusão cada hora eu chegava a uma diferente não ele é muito complicado tá gravando né senão eu ia fazer uma piada mais Salvador eu ia falar que a culpa é sua a Camila que complica tudo eu não complico eu estou trazendo na hora que eu olhei a preliminar doutorari foi pra mim era era o ponto mais realmente o ponto mais relevante a senhora vê o que a senhora aprontou nós tínhamos duas horas discutindo o seu processo e ainda o seguinte o mérito é simples mas ainda tem essa questão que foi que eu levantei na apresentação que o doutor Marcelo corroborou que é da violação do artigo 146 do CTN por conta da questão da fiscalização em 2012 que é uma matéria que eu vou dizer por tudo exposto entendo ter ocorrido inovação no critério jurídico pela corda que portanto e portanto está viciada que portanto está viciado de nulidade pois não há clareza na decisão dificultando o direito de defesa da recorrente tá bom isso está no voto coloca mais alguma coisa talvez a questão das provas acho que está também isso é o inicial não você manteve não manteve mantive então está perfeito eu disse que as provas estão lá está bom assim meu ponto de vista está não sei se alguém dá mais alguma sugestão pode me mudar sim é doutor Marcelo acompanha muito obrigada doutor Marco Antônio acompanha muito obrigada doutor Salvador acompanha muito obrigada doutor José Adão eu divijo que a glosa está fundamentada pela autoridade administrativa lá que é o problema de a nota fiscal ter sido demitida no trimestre e a mercadoria ter saído no outro trimestre seguinte a recorrente se defendeu disso na manessão de conformidade dizendo que não importa a data de saída da mercadoria e sim a data de emissão da nota fiscal e a DRJ ainda que de maneira oblíqua fundamentou a sua decisão que ela começou a se perder mas como todo mundo já citou aí no parágrafo terceiro do artigo 35B da 1300 ela negritou que um dos motivos da improcedência da administração de conformidade seria essa que a mesma da DRF mercadoria emitida nota fiscal emitida no trimestre saída no trimestre seguinte então para mim ela se defendeu em ambas as fases tanto na manifestação de conformidade como na no recurso voluntário ela se defendeu desse desse ponto então eu não concordo com a data da ação da DRJ e meu voto é por negar o previmento Obrigada doutor José Adão doutora Semiramis Eu também vou divergir mas para dar provimento ao recurso porque eu acho que esse tipo de reforma em decisão de primeira instância não é possível ser feita decisão ruim se reforma aqui não se manda fazer outra e então meu voto seria por dar provimento ao recurso Obrigada doutora Samira mas doutora Sabrina Eu acompanho a divergência do doutor José Adão em negar provimento Muito obrigada Eu acompanho o relator então a decisão é por maioria de votos em cancelar a decisão da DRJ Eu já troquei na pasta Eu já coloquei a versão nova na pasta E determinar o retorno do processo Ok? Com isso encerramos os itens 43 a 46 Nós temos previsão de participação da patrona Isso Olha muito obrigada desculpe o Salvador e demais conselheiros pela confusão que eu crio sempre mas assim porque eu gosto mais de vocês então eu gosto de ficar aqui nessa semana Valeu Obrigada Bom trabalho Bom trabalho Até mais Pessoal vamos dar cinco minutinhos Cinco minutinhos então Por favor vamos para a gravação Presidente gravação interrompida Obrigada